Olá, estudantes do sétimo ano! Tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui a nossa intérprete, a Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem também. Vamos lá, então. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as divisões de números inteiros, ok? Bom, só para a gente lembrar, o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números positivos mais os números inteiros negativos, ok? E como nós já falamos em momentos anteriores, para resolvermos a divisão de números inteiros, é importante lembrarmos sobre as regrinhas dos sinais, ok? Bom, nós já vimos, então, que as mesmas regras da multiplicação de números inteiros também vale para a divisão de números inteiros. Ou seja, quando eu estou dividindo dois números com sinais iguais, o resultado fica positivo. Quando dividimos dois números com sinais diferentes, o resultado fica negativo, ok? Então, não pode esquecer, hein? Bom, e os outros sinais matemáticos? Você lembra como podemos utilizá-los? Veja, aqui nós temos esses sinaizinhos onde esse sinal representa o símbolo de menor e esse daqui significa, representa o símbolo de maior. Nós utilizamos esses símbolos como quando queremos comparar quantidade, quando comparamos valores, ok? Mas também temos outros dois símbolos, também utilizamos o símbolo de igual e diferente, ok? Bom, então, para ver se vocês realmente aprenderam, vamos fazer o nosso primeiro praticando, ok? O praticando 1, ele fala assim, complete os diagramas e compare os resultados de cada item, colocando os sinais de maior, menor ou igual, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês viram que tem duas continhas aqui, né? Vocês vão resolver cada uma delas, vão colocar o valorzinho aqui nesse retângulo e o outro valor aqui nesse outro retângulo e no meio, vocês vão fazer uma comparação. Vocês vão verificar se esse primeiro resultado com relação ao segundo é maior, menor ou igual. Então, vocês vão fazer o mesmo procedimento na letra A e na letra B, ok? Nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos corrigir o nosso exercício? Tchau, tchau. Esse menos 6 é um número negativo, um número muito pequeno e o 2 é um número positivo. Então, como é que eu vou representar isso? Eu vou representar da seguinte forma, menos 6 é menor que mais 2, ok? É um número menor. Então, eu sempre vou comparar o primeiro valor com relação ao segundo, ok? Bom, então vamos lá, olha. Aqui nós temos que fazer um joguinho do sinal antes de resolver. Então, eu tenho aqui, ó, menos e mais estão juntinhos, eu transformo em menos. Então, vai ficar menos 5, menos 3. Se eu tenho menos 5, menos 3, eu somo esses valores e o resultado continua negativo, porque estamos somando dois valores negativos, ok? Então, a resposta será menos 8. Olha o que acontece quando eu for resolver a segunda continha. Eu tenho menos 2 vezes mais 4. Então, eu faço a multiplicação primeiro e como eu estou multiplicando um valor negativo com um valor positivo, resultado final fica menos 8. Menos 8 é igual a menos 8, né? deu o mesmo valor. Ou seja, esse menos 8 aqui, ele não é nem maior e nem menor. Ele é exatamente igual ao menos 8, ok? Bom, gostaram do exercício? Vamos continuar, então? Então, a professora vai dar um tempinho agora para vocês resolverem a letra C e a letra D, ok? Então, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto